A CIDADE NO BRASIL A gente está falando do Rio São Francisco, olha só, vou fazer um giro aqui, a gente está atravessando aqui de barco, a gente está vindo de Botirama, do outro lado do rio, do lado oeste da Bahia, de quem vem de Goiânia, e aí a gente está atravessando aqui agora o Rio São Francisco, estamos aqui atravessando, está aí o carro que a gente está aí, tranquilo, estamos aí trabalhando para poder aplicar um curso lá em Irecê de Apicultura, e o curso de Manipulação e Cosmetologia para uma turma lá de 28 alunos lá da Escola Agrotécnica Federal lá de Irecê, né? Então esse trabalho pessoal que a gente está realizando é para poder exatamente levar a Apicultura a todos os lados, todos os cantos, o pessoal lá do Instituto Federal nos contrataram para aplicar esse treinamento, que a gente vai estar fazendo amanhã, depois de amanhã e quinta-feira, né? Então está eu e Janaína aí, a gente aí que vai mandar abraço aí, né Janaína? No trabalho lá com a turma, e pessoal, a gente, claro, não pode perder a oportunidade de mostrar para vocês a beleza desse lugar e a beleza do Velho Chico, né? Muita mata de lá para cá, a gente praticamente que pegou aí de lá de posse, passando aí por Santa Maria da Vitória, passando, subindo todo esse sertão baiano aqui, todo esse oeste baiano, região de muita mata, de muita floresta, de muito verde e áreas com potencial para apicultura gigantesco, né? Não é à toa que o Nordeste aí é campeão na produção de mel e vem se destacando ano a ano aí no processo de produção de mel. Aqui é uma região muito bonita, um vale muito bonito aqui do Rio São Francisco, né? Aqui pegando aí todo aí este oeste e agora a gente passando aí para a região central leste aí do estado da Bahia, né? Daqui iria ser ainda mais uns 200 quilômetros. Lembrando a vocês, pessoal, que o curso online Cia da Abelha já está no ar desde hoje às 6 da manhã, tá? Desde hoje às 6 da manhã que ele já está lançado e a gente quer muito você aí com a gente nesse curso, participando com a gente aí desse curso para poder estar trabalhando tudo aí da apicultura e vocês incrementando tudo relacionado à criação de abelhas, tá? A gente, inclusive, lembra vocês que as vagas elas são limitadas. Não são muitas vagas não, tá, pessoal? Apesar de que ele é um curso online, mas existe toda uma estrutura virtual que a gente precisa montar para receber os cursandos. Então não é colocar o número que a gente quer. Existem vagas limitadas. Aproveitem, acessem lá o link que foi disponibilizado para todos que se inscreveram no curso gratuito da semana passada, né? Então aproveitem a oportunidade para se inscreverem, porque a gente não sabe quando a gente vai fazer um novo lançamento, quando a gente vai abrir uma nova turma. E a procura tem sido muito grande de pessoas por esse treinamento, por esse curso, viu, pessoal? Então aproveitem bastante aí que vai ser legal. Enquanto isso, a gente vai mostrando aqui para vocês aí a beleza aqui do Rio São Francisco, com toda a sua grandeza, com toda a sua pujança, com todo o seu volume de água, denotando aí toda a força do Nordeste no que tange a apicultura, no que tange a produção de mel. Toda essa região aqui do Nordeste são regiões aí para se implantar aí um potencial de quatro colmeias para cada 1% de área de pasto apícola. Nós rodamos em áreas aqui, agora nesse dia, desde as 8 da manhã, quando a gente saiu de posse, áreas onde dá a condição aí de instalar aí 300, 400 colmeias no único apiário. Tamanho a capacidade de pasto apícola, de oferta de flores para a produção de mel, né? Então está aí a beleza do Velho Chico aí, a beleza do São Francisco. Realmente é uma região muito bonita, um lugar muito bonito. E lembrando, pessoal, vamos lá inscrever no curso, vai ser muito legal, vagas ilimitadas, a gente não sabe quando abre uma nova turma, esse ano não dá tempo de fazer um novo lançamento, então vamos aproveitar aí realmente para poder se inscrever e estar com a gente lá no curso online para a criação de abelhas, ser abelha. A gente vai seguir viagem daqui, um fraterno abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho